Ah, nesse volante ficou muito monstro, velho, isso é louco, mano Nossa, tá sambando, hein, mano, ó Ai, caralho, tá sambando, moleque É louco, tio Ó Ah Espade Oh, mano, esse telefone não para, salve, salve, rapaziada, eu sou o Leimão Esse é o canal Quilometrados, hein, mano, espera aí Ah, vó, dá um tempo, vó Que peixe, mano, peixe meu ovo Mano Esse é o canal Quilometrados, né, molecada E é o seguinte, mano Esse é o jogo mais super caro E, mano, olha o meu dojão, meus brothers Dá uma olhada nisso aqui, mano O bagulho tá louco Mano, tô arrumando ele aqui, ó Já dei uma conferida na água, no óleo, mano Comprei as peças no tempo, mano Aí fui buscar meus bancos novos Meus bancos branquinhos Aí, ó Agora eu vou pintar o meu tampão, mano Vocês estão ligados também, né, aqui, velho Não tá combinando, né, mano, ó Vou lacrar isso aqui de são, moleque De um jeito que vocês vão pirar, mano Mas, ó Se liga Olha esses forros de porta, mano, ó Olha esse carro, velho Como é que tá ficando As rodas, mano Olha, tem aquela latinha ali Que eu preciso estirar, ó As rodas, mano Tá ficando pronta, né Vocês viram aí no último episódio Do Flerta, mano Só que aí Eu tava esperando aqui, mano E chegou os bagulhos Vou levar isso aqui Porque eu preciso passar ele na inspeção, né, mano Final, o carro tá sem placa até hoje Vou deixar aqui atrás, ó Eu não vou pôr tampão Antes de som, não, mano Eu vou usar assim mesmo E vou arrancar esse capô aí, mano Que o capô, velho Olha essa maçaneta Como ficou Você é louco O carro ficou sensacional, mano Só vou arrancar esse capô aí Porque o capô não tá virando, mano E a gente vai testar ele, mano No supercharger E no turbo Pra ver aí qual com qual A gente vai ficar Beleza, beleza Então, mano Só vou arrancar o capô Vamos já esquentando ele aqui Deixa o somzinho rolando, né, mano Vamos arrancar esse capô fora aí Porque, velho O capô, mano Se tem um bagulho que não me agrada Eu acho que é essa aqui, ó Se tem um bagulho que não me agrada, mano É esse capô aí, velho Não é É a 2, então É a 2, mano Velho Supercharger não tem que ter capô, né, não Tô errado, mano Só que ele tá muito baixo, mano Isso é um fato, velho O carro tá baixo demais Nossa, bugou, hein, mano Vai, você eu vou deixar pra lá E, mano Bora testar ele na pista, né, mano Tem vez que eu consigo tirar essa calotinha Ih, a calota bugou, mano Deixa a calota aí, velho Eu quero ver esse carro andando Vamos ligar o farol aqui Que tá escurecendo Ih, mano Olha o tempo, velho Ah, tá nada Tá de boa E esse vidro aqui, né, mano Só atrapalha, né, velho Só que agora eu vou numa visão aqui, mano Se eu conseguir enxergar é tudo, né, moleque Isso é louco, mano Mano, esse carro ficou sensacional, velho Ah, vou pôr o cinto, né, mano Então, a gente vai testar ele Original O carro tá friozão ainda, mano Com o supercharger Vamos testar ele Sem o supercharger, né, mano E vamos que vamos, mano Tchau, tchau Mano, tô com calor, velho Lembra o seu vidro da frente aí, ó Tá vindo aí ninguém Vambora, né, mano Nossa, mano Vocês viram, tio Oi, maluco, mano Só no ódio Amassou até minha porta, mano Olha ali, ó Ô, que ódio é esse, mano Eu falo, hein, ó Invejoso, mano Ó, pra quê, mano? Mas, ó Tamo de quarta, mano E o carro tá xoxo, né, mano Claro, né, tio Não vira, mano Supercharger, mano Ele tem força de saída, velho É o puro torque, mano Mas, velho A gente quer morrer nos trezentão, né, mano Então Mano, tá bem ruimzinho Tá bem xoxo, viu, mano Tá bem xoxo Ó, o câmbio soltou Ó, o 2x6 aí, ó Vamos ver o estrago agora, né, mano O que o cara fez, velho Que ó, na moral, mano Ninguém merece Até que não amassou muito, né, mano Ó Abassou tudo, tio Ah, mano Acabou com o carro, velho Que ódio, mano Bom Vou tirar o Supercharger aqui, mano E eu volto Ó Desanimador, hein, mano Na moral, desanimador, mano Vou arrancar esse banco de trás também Porque ficou tudo muito branco, mano Ó Cê é louco Ficou tudo muito brancão, mano E é que suas rodas estão matando o carro, né, mano Ó Aí, mano Dá uma olhada Ranquei o banco Troquei as rodas Ranquei aquele Supercharger, mano Ah, desamassei o carro Porque, velho Os caras estavam... Os caras me trollaram, né, mano Desamassei o carro E, velho O resultado foi esse aí, ó Só que eu tô ligado Que vocês querem ver o resultado na pista, né O banco já era Ranquei fora aqui, mano Tava tudo muito branco aqui, mano E eu tô ligado Que vocês querem ver o resultado na pista, né, mano Pra ter um comparativo bom Será que vai chover, mano? Vou quebrar o vidro de novo, mano Tô aqui esperando os Amisdianes voltarem Mas eles não voltam, mano Queria tirar um rachinha, né, mano Mas vocês tão ligados E aí, Tê, mano Beleza, mano Cenoura Então é aquilo, moleque Vamos lá Vamos ver se esse carro dá, né, mano Vamos ver o comparativo deles Dele, né, mano Com o Supercharger Ou biturbo sem cilindro Lembrando que o Supercharger, né, mano Daquele jeito, né, velho Mas aí, na moral Tudo bem, tudo bom, mano De boa Já desabilitei tudo Pra gente fazer aquela gracinha marota Vamos aqui, ó Numa visão que dá pra ver o volante todo Ah, moleque Aí sim, mano Cê é louco A gente dá pra ver o volante todo, mano Deixa eu ver aqui Vamos que vamos O que é o teu freio de mão? Aí, ó Já tava esquecendo o freio de mão, mano A gente já começa o primeiro teste aqui, ó Ah, bati, mano Acredito, velho O segundo teste vem aqui, né, mano Ai, quase capotei, mano Ui, garoto Segundo teste aqui, ó Ah, mano Passou no teste E o terceiro teste, mano É na pista, né, mano É turbinado, mano Mano, esse volante tá duro, velho Carro velho, né, mano Você não tá vindo em ninguém Teste aqui, moleque, ó Na subida Vamos que vamos Ah, vai morrer, vai morrer Mano, tá planando, velho Ah, mano Quero ver de fora Cê é louco, olha Vamos, brothers Estamos aí, mano Vou atualizar Vou atualizar aqui no Meu canal Mano, vamos Vamos sobre perguntas e respostas Esse vídeo eu mandei agora há pouco, velho Então, mano Não sei se vai ter muita pergunta Muita resposta Beleza, beleza Ah, vamos que vamos, mano Deixa eu pausar o vídeo aqui Vamos que vamos É o vídeo do Cupi Nerd, mano Eita, tem salve pra caramba, mano Eita, mano Eric Gamerex Aquele salve pra você, meu brother Tamo junto, mano Vamos ver se tem perguntas e respostas, mano Denis Ossos, alemão Quilometrano No Summer Car Sempre, moleque Cleiton Silva Uhul Tô visitando o Summer Car Da hora, Cleiton Tamo junto Igor Gabriel Salve, quilometrados Galera, me ajuda a bater mil inscritos Quilometrados Divulga meu canal Vou começar meu canal Vai ter tudo sobre o Summer Car Todos os jogos Logo para começar o canal Vou sortear um Xbox One E cinco jogos Ô, louco, mano Ô, Igor Aí Eu vou cobrar, hein, tio Tô falando aqui, mano Quilometrados Passa você também no meu canal E se inscreve Faz uma parceria comigo e divulga Moleque Crie o canal, mano Crie o canal primeiro aí Aí, mano Meta para sortear Xbox Mil inscritos Divulga com o Ronaldinho Mano Ó, velhão É assim, mano É Eu não posso falar pelo canal dos outros, né, mano Eu falo pelo meu canal, né, mano É assim Velhão Começa Começa Independente do sorteio, Igor É assim, mano Começa a colocar conteúdo bom Que eu divulgo, mano Eu caguei pra sorteio, irmão É assim É o que eu falo, velho Se o seu conteúdo for bom Mano, você não precisa dar nada Você, velho Você tem que pá, velho Você tem que ter um conteúdo legal Que o seu canal será divulgado aqui, beleza Mas primeiro tenha conteúdo pra mim Tá divulgando Demorou? É nóis, moleque Espero que você entenda o recado aí, mano Se você é pequeno, lindo Sou lindo Na moral Eu consigo fazer isso Sério mesmo Eu tô ligado, mano Quem não consegue, mano Qualquer um MX TRS Gameplays Queria gravar igual você Mas o meu PC não roda muito bem Mas seu mercado Por enquanto, moleque MX Daqui a pouco, mano Eu também comecei com um PCzinho fraco, velho O canal tem dois meses Tamo começando agora, mano Beleza? Tamo junto, mano Mas daqui a pouco Seu PC tá zero, moleque Leila Soares Teixeira Silva Costa Salve Eu sou de novo o Maurício Salve, Maurício Tamo junto, mano Vinícius Zana E aí, mano Seus mods são top, alemão Nois E parça, mano Você é top demais, mano Top Dodge Do Dustman Da hora Da hora, moleque Tamo junto, mano Eu gosto pra caramba do Dustman também Mas o Dodge, velho Vocês viram aí que o bagulho é louco, né, mano Extremo, né, mano Alemão Veja a mensagem Explica aí meu problema Coloquei o mod do Dustman Mas as cartas aparecem na oficina do Flare Tá na tabela Mas a carcaça não aparece Aí atrás da oficina do Flare Por que eu não consigo Por que eu não consigo comprar, né, mano É, extremo É assim, mano Se o seu jogo não for da Steam Nem perde seu tempo, mano Se o seu jogo for pirata, pá, velho Nem perde tempo Porque não dá pra baixar mesmo o mod, mano Até aparece lá, né Pra comprar, tá, tá, tá Beleza? Mas o mod não vai aparecer, mano Só na beta experimental Beleza, mano? Tamo junto Vitor Gameplay, sabe, meu irmão? Já deixei meu like E como você comprou o seu volante? No dinheiro Mano Fui na loja e comprei, mano Comprei aí, mano Dei uma tunada nele, velho Mas fui na loja Fui caçando, caçando, caçando Mano, eu não compro nada na internet, mano Eu compro na gringa Ou eu compro em loja, velho Porque é o seguinte Deu pau, amanhã eu vou lá e troco, entendeu? Pagando é louco Moisés Gamer Te desafio empinar o Dust E um dojo Eu também Eu também desafio Porque, mano Esse jogo É É aquilo, né, mano Eu vou ter que fazer um mod De drag race, mano Vocês só me dão trabalho, velho Ai, meu Deus do céu Matheus Gamer Salve, Moisés Obrigado, viu, mano Pelo seu desafio simples Eu falei, né, mano Ou é caixa de cerveja Que é trabalho escravo, mano Ou é um desafio monstro, mano Matheus Gamer 983BR Desafio você de trator Na loja do Teimon Com o caminhão Em cima da carreta, mano Não entendi, velho E de trator Ah, entendi, mano Com o caminhão na carretinha Puta que me pariu, viu, mano Olha os desafios, velho Valeu, Matheus Obrigado, mano Ô Ô A cara do Teimo, mano Ele é do Fulmes Mano, eu nunca vi Ele vira o pescoço, tio Você é louco, mano Matheus aqui, ó Faz um mod de embreagem melhor, né, mano É, ué Só se for no mod Vai embreagem no carro do Fred Porque, mano Aquele carro automático É uma bosta, né, mano Mas mod de embreagem Mano, eu acho que eu não Mano de fazer, não, velho Vamos ver Igor Heather, né, mano Salve Muito topo seus vídeos Obrigado, igão Tamo junto, mano Aquele salve pra você É... Extremo Tá respondido aqui, mano Só jogo da Steam, né, meu moleque Infelizmente Você vai ficar sem o Sem o da Steam por enquanto Quem sabe aí, mano Num dos sorteios que eu faço aí, mano É sorteio surpresa, moleque Você tá sempre presente Do nada você ganha o joguinho O jogo da Steam aí da minha parte Beleza? Tamo junto, mano Moisés Você é louco Ficou bruto Daquele jeito, né, moleque Aquele salve pra você Felipe Ertoleni Salve, salve, moleque Tamo junto Rafa Cambraia, né, mano Salve, Rafa Seja bem-vindo, mano João Gamer Aquele salve pra você O Antônio Castro Salve, moleque Moisés, né, mano Nós já falamos aqui, ó Salve, salve pra você E o Zé Piqueiro Tá mandado um salve pra você É isso aí, rapaziada O vídeo Mano, acabei de mandar Esse vídeo aqui, né, mano Então É... Tá aí Beleza? Espero que tenham gostado E me falem, mano A gente vai ficar com Supercharger Ou a gente vai ficar com V6 Biturbo Beleza, beleza? Obrigado, obrigado Eu fui, mano